Beleza, cambada? Já que falamos sobre crowdfunding na semana passada, eu gostaria de mostrar esse jogo que eu encontrei no Kickstarter algumas semanas atrás. Fox & Force é um jogo de 16 bits, com uma temática 2D, e é um jogo no estilo ação com elementos de aventura e puzzle, e foi inspirado em jogos já existentes do Super Nintendo e do Mega Drive. E por que eu estou falando sobre esse jogo com vocês? Simples, por duas razões. A primeira é que ele estará disponível para Linux, e para Windows e MacOS também. A segunda é que como o Caio comentou no vídeo 5 jogos que marcaram a minha vida, Cadillacs and Dinosaurce, jogos 2D não podem acabar. E eu apoio, essa foi uma das coisas que me atraiu nesse jogo. Os caras tinham o objetivo de arrecadar no Kickstarter 95 mil euros, que garantiria o sucesso do desenvolvimento do jogo, e eles conseguiram um montante de 107.875 euros. O jogo é prometido somente para setembro de 2017, mas os caras ainda planejam trazê-lo também para Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One e Nintendo NX. Particularmente eu achei o jogo sensacional. Mas se você quiser ver mais sobre Fox & Force, então aguarde a nossa entrevista com o Rupert, o diretor do jogo Fox & Force, aqui no canal Toca do Tux. É isso aí, um abraço e falô!